Eu não estava acreditando muito, porque eu sou meio São Tomé. Aí eu estava pertinho, como conta? Liguei de novo. Eu falei, o senhor não sabe, eu estou em 3,1,2. Será que eu posso falar isso? Ele disse, pode, pode falar. E aí, na hora que ele mandou aqui a mensagem que eu podia falar, eu liguei para o ministro Bento Albuquerque, por isso que eu saía de fora, que está no Uruguai. Aí me atendeu e eu perguntei para ele, ministro, eu posso falar? Pode. Então eu quero dizer que a UFD3 vai sair desse mobilismo. Eu tenho um abraço aí a todos vocês. Com quem eu também mandei uma mensagem, acabei de trocar uma mensagem. E precisamos avisar o governador, Reinaldo, que também foi fundamental. Ah, ele já avisou. Então, gente, resolvido mais um problema de três labores, agora é trabalhar. Um grande abraço a todos vocês. Um dia bom dia, como eu disse aqui, em que eu falo ao Brasil.